Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que ainda não sabe ler, eu te convido a permanecer no vídeo até o final, porque eu vou te ensinar detalhe por detalhe. Vamos lá, então. Para início de conversa, nós vamos ler as letras do alfabeto, da língua portuguesa. Nós temos aqui, olha, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu aconselho você ler voltando, assim, olha, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, H, G, F, E, D, C, B, A. Nós sabemos que o alfabeto, ele é dividido em duas partes, as vogais, as letras vogais e as letras consoantes. As vogais são essas aqui, olha, A, E, I, O, U, U, O, I, E, A. Agora, vale lembrar que a letra W pode ser considerada vogal e também pode ser considerada consoante dependendo da palavra que você vai escrever, certo? Por exemplo, na palavra web, W vai ter o som de U. Já na palavra Wagner, o W vai ter som de V, certo? Agora, nós iremos ler as famílias silábicas. Nós já aprendemos aqui as letras, agora nós iremos aprender as sílabas. Nós temos aqui a família da letra B. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. Família da letra C. Cá, Cé, Si, Có, Cu. Família da letra D. Dá, Dé, Di, Dó, Du. Família da letra F. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Família da letra G. Gá, Gé, Gi, Gó, Gu. Família da letra G. A letra G, ela não possui som, tá? Nesse caso aqui, ó. A, E, I, Ó, U. Família da letra J. Já, Gé, Gi, Jó, Ju. Família da letra L. Lá, Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Letra M. Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Letra N. Ná, Né, Né, Nó, Nú. Letra P. Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. Letra R. Rá, Ré, 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 Rí, Ró, Ru. Letra S. Sá, Sá, Sé, Sá, Sé, Si, Só, Su. Letra T. Tá, Té, Ti, Tó, Tu. Letra R. Rá, Ré, Rí, Ró, Ru. Letra V. Vá, Vá, Vé, Ví, Vó, Vú. Letra X. Xá, Xé, Xí, Xó, Xú. Letra Z. Zá, Zé, Zí, Zó, Zú. Olha, veja bem. A gente já leu as letras do alfabeto. Agora, nós já vimos aqui as principais famílias silábicas. Agora, nós iremos aprender a ler algumas palavras. Palavras começando com a letra A. Nós temos aqui A, V, I, Ví, A, Ó. E o Ti no A fica ÃO. Juntando as sílabas, nós vamos formar a palavra A, Ví, ÃO. B, O, é Bó. L, A, Lá. Juntando vai ficar Bó, Lá. C, I, C, I, C, I, P, O, com acento agudo. Juntando vai ficar C, I, Pó. Esse acento agudo indica que a última sílaba deve ser pronunciada com mais força. Assim como vai acontecer nessa e nessa daqui. F, I, F, I, FI, FI, L, O, com acento agudo. Ló. F, Ló. I, V, O, Vó. I, Vó. Ou então, I, Vú. Já que na palavra Ivo, a letra O recebe o som de U. M, A, M, A, L, A, Lá. Má, Lá. P, A, Pá, T, A, Tá. Pá, Tá. S, A, Sá, L, A, Lá. Sá, Lá. D, A, D, A, Dá, T, A, Tá. Dá, Tá. G, A, Gá, T, A, Tá. Gá, Tá. J, I, G, L, I, O, com acento agudo. Ló. G, Ló. N, O. Nó, T, A, Tá. Nó, Tá. Q, U, E, I. Quei, J, O, Jó. Quei, Jó. Ou então, queijo. Já que na palavra queijo, a letra O recebe som de U. T, A, T, A, T, A, T, U, Tu. Tá, Tu. É, V, A, Vá. É, Vá. H, O, 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 R, A, Rá. H, O, Rá. L, A, Lá, T, A, Tá. Lá, Tá. O, V, O, V, O, Vó. O, Vó. Só que nós sabemos que a pronúncia correta é O, Vú. Nesse caso, a primeira letra O tem o som fechado de O e a última letra O tem o som de U. Portanto, fica O, Vú. R, I, R, I, T, A, Tá. Rí, Tá. U, V, A, Vá. U, Vá. V, I. É, V, L, A. Lá. V, Lá. X, U, X, A, Xá. X, Xá. Zé, Zé. Zé, Zé. Com acento agudo. Zé, Zé, Zé. Esse acento agudo indica que a última sílaba é a mais forte. Agora, nós iremos ler essas três frases aqui, tá bom? Nós vamos soletrar letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra. Depois, a gente lê direto. Vamos lá? Nós temos aqui, ó. A, J, A. Já, C, A, K. Já, K. É, S. É, S. Ou então, Is. T, A. Com acento. Tá. Está. V, E, R. Ver, D, E, D. Ver, D. Ou então, Ver, D. Já que na palavra verde, a última letra E recebe o som de I. Portanto, a frase vai ficar assim. A jaca está verde. Vamos para a próxima frase. A, M, O. Mó, L, A. Lá, Mó, Lá. É, S, S, ou Is. T, A. Com acento agudo. Tá. Is. Tá. F, I, R. Fir. M, E, MÉ. Firme. Ou então, Firme. Já que nessa palavra, a letra E recebe som de I. Portanto, a frase fica assim. A mola está firme. Vamos ler agora essa outra frase. O, que na frase vai ter o som de U. S, A. S, A. C, I. Si. S, A, Si. P, U. P, U. P, U. L, A. Lá. P, U, Lá. No caso, vai ficar. O, S, A, Si. P, U, Lá. Agora, nós iremos ler mais essa frase aqui. Tá? Para a gente encerrar o vídeo. É, com acento agudo, é, é mesmo. E, D, O, D, O. Ou então, Dó. C, E, Sé. Ou, Si. Dó, Si. Na palavra doce, a letra O tem um som semifechado de O. Por isso, fica Dó. O, e a letra E tem um som de I, Do, Si. A frase fica assim. A cocada é doce. Portanto, as frases ficaram assim. A jaca está verde, a mola está firme, o saci pula, a cocada é doce. É isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like e também de compartilhar entre seus familiares e amigos. Tudo bem? Que Deus venha te abençoar ricamente, você e sua família. Amém? Que o Papai do Céu venha realizar os bons projetos do seu coração. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui até no final do vídeo. Já quero te convidar a assistir o próximo vídeo, que muito em breve eu estarei postando aqui exclusivamente para você. Um abraço e até lá.